Mas não posso deixar tudo como está Como está você? Estou vivendo por mim Estou cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Está difícil eu enxergar Impossível não lembrar Você Estou vivendo por mim Estou vivendo por mim Estou vivendo por mim Quantas noites sem dormir Alivia minha dor E me faça, por favor Como é que sou? E de repente eu preço Meu amor, meu amor Eu fui preto pra ver dois Divino a dor Não deixe nada pra ver dois É a tua frase que me diz Que ainda é o tempo pra viver Me cansei de ficar burro Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar tudo, tudo, tudo Que ainda é o tempo pra viver Eu estou vivendo por mim Eu estou vivendo por mim Estou cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Está difícil eu enxergar Impossível não lembrar Eu estou vivendo por mim Eu estou vivendo por mim E você vai conquistar Confira o nosso amor Eu estou vivendo por mim 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 Não sei mais o que fazer Eu estou vivendo por mim Eu estou vivendo por mim O que é isso aí? O que é isso?